Aaron Gordon, as melhores Dunks da carreira dele. E eu já sei que aqui provavelmente vai ter os Dunks Contest que ele não foi roubado. Mas aqueles que todos dizem que foi roubado, não foi, na minha opinião. Vambora! Acho que foi no primeiro que ele não foi, né? No segundo, tem discussão. Oh! Olha o Marezonho ali, velho. Um! Ele não ganhou... Ele não chegou a ganhar nada aqui em Contest, né? Ele não voltou, né, depois de segundo? É triste lembrar disso. O pior é que esse kit ali do Orlando é muito foda. Ele tem umas Dunks maneiras no Dave já, né? Vai se engordar! Olha o Lebron. Lons ali no Lakers. Contra o Gigante. O Smart tentou cavar essa aí, né? NT, Smart. Um! Cara, inclusive esse jogo contra o Sérgio, eu lembro, né? Todo mundo esperava a final do Celtics contra o Denver. Graças a Deus, no fim. Chegou o bom Dallas. O bom Dallas. Ih! Pô, a gente vai ter que ver um vídeo desse do Blake Griffin uma hora dessa, não vai ser hoje. Mas a gente vai ter que ver. Pô, a gente vai ter que ver. Pô, a gente vai ter que ver um vídeo desse do Blake Griffin uma hora dessa, não vai ser hoje. E aí? E aí? Ai, essa aqui ele voou, hein? Olha o Gordon. Será que ele... Pô, essa em cima do Xamete é absurda Talvez a Dunk do ano, né? O top 3 do ano Essa aí é uma... Essa aí o maluco atropelou, mano Literalmente falando Com a Dunk do ano Não mostrou até agora Do The Incontest, né? Pelo menos a gente não vai discutir isso hoje Será que ele pensa, tipo assim Eu fui campeão, Lavigne E você tá aí No Chicago Bulls Será que ele pensa nisso? É impossível não pensar, né? O cara usa a camisa 50, né, velho? Ele levou pro coração total E tá errado? Não está errado Mas, pô, a atuação do Lavigne Naquele primeiro The Incontest, mano É surreal, rapaziada Desculpa, mano Já foi provado por A mais B Onde está Alfred Payton, hein? Com esse cabelo horroroso dele É, o número 50 era por causa do The Incontest, né? Ele nem sabia que ele tinha trocado Ele chegou a usar os 50 No Denver, né? Aí, ele de 50 no Denver Cara, não apareceu Os dunks do Dunk Contest, mano Tô chocado Tô em choque Olha o Rendon Olha o Rendon Olha o Rendon, cara Olha o que o Rendon fez, cara Aí, esse número de Denver aí Cara, olha como é que a camisa ficou, cara Com dois números na frente E aí, a desse ano Vai acontecer a mesma coisa Com o número da altitude E com o número do jogador Cara, que bizarro isso aí, cara Que bizarro Valeu, Carlin Muito obrigado pelo sétimo mês, mano Olha pela moral do resum, hein? Acabei de ver que o Ayrton Neves Tá com 23 pontos por jogo Olha o Kissipi, cara Que falta tá fazendo o Kissipi Pra esse time do Denver Que falta tá fazendo o Kissipi Pra esse time do Denver Cara, o Ayrton Neves tá com 11 pontos No primeiro quarto, galera Informação Falta 5 minutos pra acabar o primeiro quarto ainda O que é que é o Kissipi? O que é que é o Kissipi? Põe o Kissipi? O Kissipi? Tchau, tchau.